Bora continuar aqui o nosso Far Cryzinho, deixa eu ver aqui o que que tem pra fazer hoje, tem muita coisa pra fazer hein, como sempre Deixa eu dar uma olhada aqui Não vale dar mais nada Tá, acho que a gente pode colar A gente tem três Aqui não tem nada, a gente tem que fazer essas missões aí mesmo Então eu vou fazer o seguinte Vou marcar aquela missão ali Ou a gente pode fazer essa aqui primeiro, né, do xamã Vamos fazer essa daqui, ó, vou marcar aqui, vamos dar viagem rápida Daquele jeito Mamute pequenino hoje Fala Sérgio, tudo bem mano? Croiz e The Crew, vai fazer live? Provavelmente, mano Croiz, criei um FC seu no Instagram Mano, sério? Que da hora Eu preciso usar mais meu Instagram, mano Galera usa pra caralho Eu preciso usar mais Desculpa o palavrão aí, minha gente Mas a galera usa mesmo pra caralho Então Eu preciso usar mais meu Instagram, velho Hoje eu vou soltar um vlog lá no canal Vou pedir pra galera ir lá seguir no Instagram Inclusive me sigam lá Quem tiver aí não me segue ainda Crostossauro lá no Instagram Bom, aqui não dá pra subir Salve pra Manaus, Jones Tamo junto, meu parceiro Tamo junto demais Salve aí pra Manaus Galera de Manaus aí Colando na live Tamo junto, hein Aqui pro nosso Far Cryzinho, né Aquele Far Cryzinho raiz Vambora Já sigo Sempre vejo os dog Aí sim, mano Meus dogzinhos Pegar aqui recursos, né galera Sabe como é, né Zé lutinho total Cara, eu fiz o troféu ontem De atirar bem longe Com a flecha Eu precisava fazer Com o... Com a lança Olha lá o maluco lá Eu preciso acertar nessa distância aqui Com a lança, velho Mas isso aqui é foda Bom, vamos iniciar a missão aqui Os vens já capturados Galera tá tretando ali Vambora Boa tarde, Brunão Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Dibas Salve, Matheus E aí, Jeane Boa tarde Como é que você está, minha querida? Minha querida Bom, a gente tem que... Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Bem Vai vim Pode vim Vem 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 que eu taco ali fogo Bom, rolau uma treta pra cá Alguém foi carbonizado aqui Bom, rolau uma treta pra cá, alguém foi carbonizado aqui Ok, bom, continua pra cá Vambora Vambora Chumaço de sangue tá pra cá Também tem outra pessoa queimada Vamos ver Boa Boa Vambora Derrubar essa bolota pra pegar esse loot que tem aqui Hum, ok Será que continua pra cá? Não, não continua pra cá Será que subiram? Deixa eu ver se vier pra cá esses rastros Boa tarde, André Como é que você tá, irmão? Será que tá por aqui, mano? Ó, tá por aqui Parece que eles passaram por aqui Mamão aqui Bora Como é que eu subo ali, velho? Bom, eu acho que eu fiquei entrando aqui, ó Vamos lá Outra entrada para o acampamento de Isila Vamos dar uma respirada aqui Consigo jogar minha... Vamos lá Boa tarde, Gabizinha Hum, beleza Galera, sejam todos muito bem-vindos aí Quem tá chegando na live aí Mil e cem pessoas É... Tamo jogando aqui Firecore Primal No Playstation 4 Não tem pra mobile Ih, que mais que eu não posso esquecer de falar? Ah... E é isso, né? Tô jogando o Play 4 Não tem pra mobile O jogo é o Firecore Primal E é isso aí Tamo junto, hein? Bom Bom, agora a gente tá dentro da aldeia deles, mano Aí, ó... Aqui eu já não posso dar mole Vou tentar fazer esse troféu aqui, ó O problema é acertar nessa distância, né, cara? Eu acho que daqui já ainda não conta Pronto Tomou lá na cara Pra ficar ligeiro Vamos chamar a coruja Fazer o mapeamento aí Das terras É, ô, Júlio Eu falo pra mobile Porque a galera Chega uma galera aí Vê que o jogo é lindo É pesado Mas ainda assim O cara pergunta Se tem pra mobile Tá ligado? Tá Tem um escudo aqui Vamos pegar esse aqui Já a coruja Ih, fui visto Calma na cara Coi, 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 coi Ai, não Não podia ter tomado essa Coi, coi, coi Ai, levanta, levanta, levanta Calma Primeiro eu tenho que derrubar esse grandão aí Falta só um teco nele Podia botar fogo nele, né, velho Morreu Toma na cara aí Toma na cara Filho de uma boa mãezinha querida Toma aí Seu bosta Boa Rolou, família Toma na cara aí Me respeita, rapá Queima acampamento Queima acampamento Queima acampamento Queima aí também Queima aí Queima aí os dois também Queima tudo aí Queima aí Queima tudo Isso aqui também Meu Deus Quanta gente tá chegando, velho Eu não sei lá 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 Queima acampamento Boa tarde, Fernandão. Como é que você tá, mano? Beleza. O que que tá faltando ainda? Pô, chegou mais gente. Vem. Vem. Pega fogo! Bota fogo aí em tudo. Tá faltando pra pegar fogo ainda. Eu tenho que descer, mano? Acho que não. O que é que é aqui em cima, mano? O que é que tá faltando queimar, véi? Ah, acho que é ali, ó. Não, 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 não. Por que que eu tô pegando fogo, meu deusinho? Adeus. Ah. Corre Tasquei de fogo Tô um pouco avançado, Bene, acho que eu já tô na metade sim, mano Tô um pouco avançado, Bene, acho que eu já tô na metade sim, mano Tô um pouco avançado, Bene, acho que eu já tô na metade sim, mano Tô um pouco avançado, Bene, acho que eu já tô na metade sim, mano Tô um pouco avançado, Bene, acho que eu já tô na metade sim, mano Tô um pouco avançado, Bene, acho que eu já tô na metade, né? Tô uns não, né? O que é que eu saio daqui? Que coisa incrível, minha internet funcionando hoje, aí sim, hein? Eu acho que é por aqui, família. Vamos indo. Meu deeeus! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Boa, família! Libertador! Tem ideia de qual seja o próximo jogo? O próximo jogo vai ser o Far Cry... Far Cry? Far Cry 5, galera. No modo co-op, vou jogar com o Dinatan igual a gente fez o Dying Light. E aí? 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 O foda de andar aqui, família, é o frio Tá vendo ali, ó? Tem uma barrinha azul de frio aqui no meu canto No meio da esquerda aqui, ó Essa barrinha, ela vai abaixando Aí eu tenho que ficar usando a tocha Pra aquecer o personagem Acho que a pior área do jogo é essa de neve aqui, mano Não curto muito, não É, eu vou fazer essa missão Depois eu libero aquela fogueira lá Pra ter uma viagem rápida ali, mano Ou eu vou na fogueira primeiro pra liberar a viagem rápida O que vocês acham? Vamos! Vamos! Fogueira! Vamos aquecer um pouquinho galera, eu vou ir por cima porque eu não sei Exatamente, precisamente onde fica, então vamos por cima para evitar futuros constrangimentos Ah não, sai daqui bicho, vem, vem, ah correu né, correu né, vacilão Mamath, é mamute, mamath Esmagar o Dan Vamos lá Contra o mamute, ah vou ter que matar o mamute mano Não estou preparado Tomara que não Eu vou tentar fazer esse troféu aqui mano, vamos ver Eu tenho que estar aqui de cima, e eles não podem me ver Só que eu tenho que ter um ângulo bom deles mano Deixa eu marcar eles com a coruja Corujinha é a salvadora Galera, dêem um nome aí para minha coruja A gente tem o Marcel Como é que vai ser o nome da coruja? Manda aí Eu vou pegar na coruja esse trouxa aqui Ah, é só que eu fiz merda, esse era o único que dava para matar E aí E aí E aí Eu vou pegar E aí Ah E aí E aí Que saiba um gioto Ah, por que que não deu um knockout, velho? Ok Como é que eu vou montar no mamutão agora? Ah, é mamutinho, é filhote esse Eu sei que tem um troféu de matar montado no mamute, mano Será que tem como repetir missões, velho? Porque essa aqui vai ser uma boa pra fazer esse troféu Tá Deixa eu desmontar rapidinho Chamar a corujinha A gente vê onde que tem vagabundo aqui Vambora Vambora Destruir as árvores O que são as árvores? Essas aqui? Deixa eu desmontar Não tem nada Vambora 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 O que são as árvores que eu tenho que derrubar, mano? O que são as árvores? O que são as árvores que eu tenho que derrubar? O que são as árvores que eu tenho que derrubar? O que são as árvores que eu tenho que derrubar? O que são as árvores que eu tenho que derrubar? Acho que é só encher a barrinha ali, não precisa destruir tudo até sumir o amarelo. Vai morrer congelado? Não vou não, já liguei o foguinho no ralo. Aí precisa destruir só mais um pouquinho, galera. Vamos descer aqui e retornar. Vamos lá matar aquele cara lá. Vamos levar ele aqui para o espaço. Uhai, mamaf. Uhai, mamaf. Boa. Tá. Cara, andar nesse frio aqui é muito ruim, mano. Ó, liberou algumas habilidades. Ó, liberou algumas habilidades. Knockout no fragmento. Aperte o IT para iniciar o knockout no inimigo. Então aperte para remissar o fragmento, tá? Monte em mais feras depois de domá-las. Vai ser interessante, hein? Mas eu vou focar nesse aqui, ó. Carregar a flecha enquanto corre. Confecciona quatro flechas em frente de duas na roda de armas. Será que isso é bom, cara? Vou pegar esse aqui. É... tá. A gente finalizou esse. Eu vou nessa fogueira aqui, então. Pra ter uma viagem rápida aqui, ó. Deixa o fogo aí. Tô no PS4, Juan. PS4 Pro. Fala aí, André. Chegou? Daquele jeito. Mh... Que testava... Vamos lá. O nome da coruja vai ser Judite? Judite? Judite é o meu nome, hein? Pode crer. Então a nossa coruja vai se chamar Judite. É uma bomba de ferroias. Olha, aqui ia ser perfeito, mano. Tem nenhum animal, não? Tá todo mundo ali, já. Então deixa eu chamar a Judite aqui. Ah, ele solta a fera, mano. A Judite. Ah, o vagabundo fica se mexendo, velho. Tem que diminuir o tempo da Judite, mano. Mano, não tá pegando? Tá, eu tenho que matar agora? Aquele ali, ó. Aquele ali é o que chama o reforço, mano. Boa. Agora tá suave. Aí eu fiz besteira. Ui, que dor. Não, não, não. Errou. Errou. Vai daí, rapaz. Vai daí, rapaz. Vai daí, rapaz. Beleza. Boa, a gente liberou agora uma aqui em cima. Tem coisas pra fazer aqui, mas... Tem coisa pra fazer aqui também. Vamos lá no pensador ver qual que é. Fala aí, Alessandro. Bom, vamos dar uma dormida aqui até amanhecer. Ok. Vamos lá. Cadê a bolica que tá aqui? Pele de javali. Vamos lá. Chegou, Doglão. E aí, como é que você tá, mano? Você tá bem? Você tá bom? Você tá de boa? Vou pegar umas folhas aqui, só pra não faltar recurso, mano. Olha os pica-pau. Ah, e daí? Por que os lendários só podem ser domados uma vez e precisam nível 4? Cara, não sei. Talvez se liberassem no início do jogo, ficaria muito easy também, né? Xablau. E aí, como é que você tá, mano? Vamos lá. 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 Como é que eu soube aí? Ah, tá E aí, tuizinha Ô, Thiago, eu comprei esse jogo aqui, mano Junto com o Far Cry 4 E o 3, acho que eu comprei num pacote Mas não passou de sem conto, mano Winja Ho sei, eu soube, vou Se a prazer? É então, eu soube, vou Se a prazer Denon Winja Ua, ua patash, poupaosikon Ua patash Urki xawi wapatash Waladous deus Urki san patra San patra San pupao san patra Ta, ta poupu da quala Ta poupu da quala Ok. Vamos lá. Fiquem aí, fiquem aí. Ah, como que não matou, mano? É muito bugado, velho. Ah, tem que fazer o troféu de matar na porrada, então eu vou matar eles na porrada. Ah, duas menininhas. Ah, duas menininhas. Puxa. Vou roubar tudo aqui. Que nós é ladrãozinho camelo. Pronto. Bom. Nós temos que caçar pássaros das neves. Eu acho que aquele ali é um pássaro da neve. Errei. Vou caçar um corvo e uma tartaruga. Tá. E um peixe mordida. Peraí, que tem gente atrás de mim, mano. Me deixa em paz! Me deixa caçar! Sai, sua filha da puta! Pronto. Pronto, família. Vamos lá. Ó, a gente precisa de um passarinho desse. Ah, mas você não tem paz aqui, velho. Puta merda. Vem aqui. Vem. Vem, sua filha da puta. Toma aí. Toma aí. Ai, queima o rabo agora. Meu Deus! Peguei um peixinho aqui. Será que esse é o mordida que eu preciso? Ah, mano. Tem um peixe me mordendo pra caraca, velho. Bom, deve ser ele, né? Já que é o peixe mordida. É isso mesmo. Sai, peixe mordida. Me deixa em paz. Beleza. Então pegamos o peixe mordida. Agora nós precisamos... Do pássaro das neves. Mas que inferno, cara! Puta merda! Por que você é tão chato assim, diacho? Vai! Porra! Porra! Parleza! Boa! Aquilo ali é o quê? Eu não sei o que é, vamos lá ver Nada louco, os peixes de mordida Tá aqui, ó Ah, já vão vir me morder, velho Aí, passaram das nieves Beleza Agora a gente precisa da tartaruga Uma tartaruga ali Eu tenho que aproveitar e pegar ela daqui, senão ela entra no casco Peguei Tartaruga Agora a gente precisa do corvo Como é que eu chamo o corvo, mano? Será que tem que matar um bicho pra ele descer aí? Porra, vai ser foda se eles não pararem, mano Isso aqui não é Ah, isso aqui é os passarinhos Caraca, como é que eu vou acertar esses bichos, mano? Nossa, peguei Uhul Vou tomar a bicada dos peixes de mordida Cadê? Ah, o Ubisoft vai bugar, mano Ah não, tá aqui Peguei Sai, 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 sai Pagaram um pau, né, galera? Pra minha mira cagadíssima Mandei E acertei Pô, aqui são muitos anos de treinamento Bora lá levar pra ele Beleza Bom A gente vai ter que dar um jeito de subir lá Subir por aqui, então Fala, Bruno Como é que você tá, velho? Borki Borki Beleza Borki Caraca, se matou, velho Se matou? Cadê o cara? Acho que ele tá aqui no meio Que loucura Que loucura Ele caiu aqui Ah, venha, vai Venha, 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 venha Venha, venha, venha Assassino Creed Bom A gente tem aqui A gente tem aqui mais pra baixo E eu acho que eu vou vim já nessa fogueira, galera A gente já libera essa fogueira Depois já vai pra aquela missão Vou pegar tudo que der aqui Vou pegar tudo que der aqui Óbvio, né? Caralho Esse bicho é muito forte, mano Pô, não tem nem de botar o fogo na mão E matar ele, cara E eu não quero chamar meu bicho, não, galera Porque eu tenho que fazer os troféus de matar os bonecos E meu bicho mata tudo, velho Aí atrapalha Por isso que eu não tô andando com o meu bicho Com o Marcel Bom, o bicho tá ali atacando alguém Então eu vou por aqui Mamãe Uou Não vou negar que isso foi muito bom É óbvio que em condições reais eu teria morrido, mas Foi um belo salto Eu quero você, eu quero você Calma, calma Não me mata, não Que isso, cara? Me jogaram abelha Vou levar ela pros caras aqui, ó Taca a ideia, taca a ideia, taca a ideia Ah, eu queria domar ela, mano Olha isso, mano Os caras tão me tacando Os bagulhos de abelha, velho Mamãe na cara, vai Seu merda Vai, filhão Ah, claro que ele vai vir me atacar, velho Deixa eu mandar aqui Deixa eu mandar aqui minha ajudite Ué Eu tenho que tá na altura deles pra mandar ajudite Ai, jujite Temos um aqui, um ali Um lá Um cá Se eu acertar aquele lá, ó Eu ganhei esse troféu, mano Que foda é acertar, né? Difícil acertar a lança de longe, mano Não chega, parece, mano É um troféu, galera Cara, tem que acertar a lança de longe, tá ligado? Ó, a flecha chega de boa Tá, os únicos que poderiam chamar ao reforço eram esses E aí Ex-long, menemor I need you to save me Esse cara tá com três sweats na cara, velho. Fiz merda, apaga esse fogo. Fiz merda! Fiz merda, apaga esse fogo. 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 Pior que tem caneco pra eles chamarem, ó. Fiz merda, apaga esse fogo. Fiz merda, apaga esse fogo. Tem caneco aqui, velho. Fiz merda, apaga esse fogo. 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 Se eu tiver eu consegui destruir o outro fogo Fiz merda, apaga esse fogo. Fiz merda, apaga esse fogo. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Então, temos火z. O que é isso? 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 Meu! O que é isso? Ok Será que eu consigo mandar ela para quebrar o bagulho ali? O que é isso? 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 Os caras mesmo Se bem que o cara está ali mano O cara que eu tenho que matar está aqui velho O que é isso? Oxida 24 O que é isso? O que é isso? Aplausos! Aplausos! Não estou escassado! Me vende, você vai matar! Isso é foda matar aquele cara ali, velho. Ah, mano, olha isso. Era pra pegar ele despercebido, velho. Ah, se foder. Ah, se foda. Eu ainda não posso dar o knock-out nos grandões. Porra, esses caras tão muito fortes, velho. Ah, se foda. Não pode deixar isso tocar o bagulho não, mano. Tocou o bagulho, vira essa zona aqui. Vou subir aqui e já quebrar isso aqui. Tocou o bagulho. Tocou o bagulho. Pô, a flecha não tá dando nada nele, velho Tinha que dar dano nesse cara, velho Vai ser só flechada na cara dele, velho Ó, a máscara tá protegendo, velho Que dá no corpo, ó Ah tá, o corpo dá bem mais dano, ó Ah tá, o corpo dá bem mais dano, velho Aí chegou a galera aqui, eu tenho que pular Beleza, a gente deu bastante dano nele Mete o pé daí, precisa de mais recursos Ih, esse cara aí não conhece a gente não, galera Esse cara aí tá de saca Não, mas ele tá correto Mas eu vou tentar mesmo assim, né Porque eu sou vida louca Toma na cara Não, agora você não vai correr não Toma aí Toma aí Boa Vem de costinha que o papai agradece Vem de costinha que seja Vem de costinha que esteja Vem de costinha que a gente nossa Segue isso pessoal Vem de costinhas Vem... Vem de costinha que muitos Vem de costinha que precisava Vem de costinhas Veja muito O que é isso? Morre bicho! Pronto, o seu chefe morreu! Gastei toda a flecha, mas valeu a pena, porque esse bicho grande aí é muito chato. Agora os outros. Deixa eu matar aquele ali agora. Vou gastar o que der aqui. Ai, caralho! Não tem nada encostado aqui pra gente pegar. Liberar aquela galera ali. Maluco! Errou! Beleza, foi mais um. Agora, galera, a gente tem mais dois escudos pra pegar. Vamos dar aquela porada. Isso aqui não dá pra ficar perto dele não, mano. Isso aqui me dá uma porrada e acaba comigo. Fazer uma volta aqui pra ver se eu encontro um recursinho. Faltam só dois, mano. Eu preciso de cura animal. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar umas iscas ali perto deles, ó. Como assim nenhum animal interessado na isca, família? Eu acho que não entra nenhum bicho aqui, mano. Posso pegar de volta? Posso. Posso pegar ele no nocaute? Acho que não. Será que não dá, mano? Eu chego perto deles e eles me dão uns porradão. Tenho que achar alguma lança, alguma parada aqui, velho. Essas flechas já dão uma moral. Vamos ver se tem mais coisa aqui pra cima. É, galera, eu não tinha condição de enfrentar eles ainda não, mas a gente foi lá. Coragem, firme e forte. E tamo indo. Ó, aqui vai ter... Puta, não liberou ainda porque eu não matei os caras, mano. Vou começar a saquear os vagabundo. Os vagabundo aqui pra ver se a gente arruma alguma coisinha. Vamos lá. 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 Vamos lá, moleque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com calma, família. Sem pressa. Sem acelerar o game. Alma! foi um foi um com calma família com calma a gente chega lá o grito o grito o grito a gente vai Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Tá louco, o bagulho é doido.